Queridos telespectadores, internautas, estamos aqui para mais um café vocacional. Deus chama, o ser humano responde. Nós temos a alegria de ter conosco aqui hoje o Robson Ribeiro. Ele é professor e notário, trabalha no nosso tribunal eclesiástico. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Mons. Carlos Carlos. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui nesse café vocacional. Nós queremos conversar um pouco agora com o Robson. Ele tem muito a comunicar a todos. Robson, eu gostaria que você falasse para nós da sua vocação, da sua missão, da sua família. Você é casado, você tem uma filha. Isso. Falar de vocação é sempre muito bom, ainda mais falar sobre a vocação familiar. Eu sou casado, vou fazer cinco anos de casado. Tenho uma filha de dois anos, recém completadas agora no dia 12 de abril. E, além disso, eu tenho também uma vocação juntamente na igreja. Desde muito pequeno, eu e minha esposa nos conhecemos quando criança, nas pastorais, nos movimentos na igreja. E a gente seguiu a vida. Nos reencontramos depois. E hoje, nós já vamos completar o quinto ano do nosso matrimônio. E falar de vocação nesse ambiente do café vocacional é muito importante para nos colocar diante da realidade da vocação matrimonial, que é também um trabalho que eu faço no Tribunal Eclesiástico com as causas de unidade matrimonial. O Robson, além de trabalhar no Tribunal Eclesiástico, ele também é secretário na nossa escola diaconal. Faz um trabalho muito bonito junto aos candidatos da escola diaconal. Você poderia falar um pouco do seu engajamento na igreja, como que isso aconteceu? Sim, na igreja, desde muito jovem, em coral, em pastoral, grupos de jovem, eu sempre me inseri. Mas o que me despertou mesmo e me fez crescer muito foi o envolvimento na catequese e o envolvimento no grupo de teatro, na Paróquia Santa Luzia, onde eu atuo desde sempre. Então, desde 2000, eu entrei para esse grupo de teatro fazendo parte das encenações, principalmente da Semana Santa, da Paixão de Cristo. Você fez o papel de Jesus Cristo várias vezes, né? Isso, de 2009 a 2017, foram nove anos, né? Nove anos em que eu fiz o papel do Cristo. Então, é uma confiança que o grupo reservou a mim por esse período e agora eu já passei para outra pessoa para que possa continuar o trabalho nesse grupo que já tem mais de 30 anos. Nós estamos cogitando aí quase 40 anos do grupo de teatro que apresenta esse espetáculo, né? E é uma transmissão da fé e da evangelização àqueles que procuram a igreja, principalmente no período da Semana Santa. Seria bom também que você aproveitasse para falar a importância. Você é casado, você é pai, você tem o seu trabalho profissional e você também é um agente de pastoral, né? Você continua trabalhando, ajudando na igreja. Isso ajuda no crescimento, né? Muito, muito. Pessoal, familiar. Sim, sim. Eu ajudo na pastoral familiar, também na Paróquia Santa Luzia. As nossas famílias sempre estão interagindo, né? Colocando questões importantes para a educação dos filhos, discutindo e, às vezes, colocando alguns pontos que nós, enquanto casais, passamos. A pastoral familiar tenta colaborar e nós, enquanto membros, sempre estamos à disposição de um e de outro. E, além disso tudo, fazer parte da igreja, fazer parte desses movimentos nos ajuda a crescer, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a renovar o nosso sim, também, no matrimônio, né? Porque é um sim diário, um sim que nós damos com convicção para que a gente consiga caminhar. Visto que, em alguns casos que nós lidamos no tribunal eclesiástico, a gente vê famílias que passaram por problemas, separação e outras coisas. A sua esposa também participa? Sim, ela é muito atuante junto comigo. A família toda se empenha para estar na igreja, para participar, justamente porque nós encontramos na igreja um ambiente propício para isso, um ambiente em que a nossa filha vai poder crescer e também seguir os passos, para que a gente consiga, juntos, dar uma boa educação e, juntos, fazer o trabalho vocacional também. Colocar para os jovens e as novas vocações o empenho da igreja em falar tanto do matrimônio quanto também das outras vocações, tanto religiosa e sacramental. Robson, nós vamos agora tomar um cafezinho, café vocacional, né? Você gosta de café? Sim, claro. Café é sempre bom. E voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte do nosso programa Café Vocacional. E voltamos daqui a pouco. Voltamos com o nosso Café Vocacional, hoje com a presença do Robson Ribeiro. Robson, gostaríamos que você agora falasse um pouquinho sobre o seu trabalho no Tribunal Eclesiástico. Muitas pessoas que estão em dificuldade no relacionamento familiar, relacionamento esposo-esposa, perguntam sobre o que pode ser feito, como encaminhar, por exemplo, um pedido de declaração de nulidade matrimonial. Eu acho que o momento seria bom para ajudar essas pessoas. Sim, muito importante. O Tribunal Eclesiástico, e eu atuo aqui em Juiz de Fora desde 2010, já vou fazer nove anos aqui no Tribunal, ele tem uma das funções é estudar os casos de pessoas que tiveram matrimônio desfeito, que estão separadas, divorciadas, e que desejam a nulidade do matrimônio. Não é uma anulação. É bom a gente explicar isso, né, Monsinho? É a nulidade do matrimônio. Se houve o sacramento do matrimônio, é naquele sim que foi dado no altar. É muito importante observar que há um trabalho também pastoral na nossa igreja. Por quê? As pessoas que procuram, muitas vezes elas querem participar da paróquia, ou tem um novo companheiro ou companheira, e querem casar. Então é importante observar que não é um segundo casamento. Se for declarado nulo aquele primeiro, a pessoa nunca foi casada na Igreja Católica, ou seja, ela não teve o sacramento do matrimônio. É declarado nulo aquele primeiro, e ela pode casar na Igreja. Então não é um segundo casamento que ela vai assumir. Ela, por exemplo, está divorciada no civil, e isso na lei civil não tem problema. Ela pode assumir o casamento enquanto civil, sem problema algum. Mas na Igreja nós temos alguns impedimentos e algumas questões que vão colocar ou não em cheque a validade desse casamento, desse matrimônio. Então se houve um sacramento, é isso que vai ser estudado. O sim que foi dado lá no altar, foi um sim verdadeiro, ou houve alguma coisa que comprometeu aquele sim? Então é até uma discussão dentro da própria Igreja para se analisar. O sim que é dado no altar, a proposta da Igreja, do sacramento do matrimônio, da Igreja Católica, como que é feito? Então é preciso ser observado. Isso tudo para que não chegue a um relativismo de que todos os casamentos são nulos. Não é isso. A Igreja quer atuar para saber o casamento que não continuou, ou foi desfeito, ou um casamento que hoje já estão divorciados. Existe a possibilidade da nulidade? Ou não? E aí vai ser analisado. É um processo um pouco demorado. Infelizmente, a gente precisa passar por algumas questões que vão demandar tempo. Então os padres e os leigos que nos ajudam lá no tribunal, eles têm a sua demanda. Então para isso precisa de um pouco de tempo para o processo caminhar. Mas é importante, e até aqueles que estão nos assistindo e conhecem alguém ou têm interesse, podem nos procurar, porque o tribunal está aberto a acolher e também pastoralmente aconselhar aqueles casais. Você poderia, você falou, podem nos procurar. Onde e que horário? O tribunal eclesiástico funciona lá na Cúria, na Avenida Rio Branco, 4.516, junto com os outros organismos da Cúria. Ele está lá no primeiro andar da Cúria. E funciona todos os dias, de nove até o meio-dia e de uma às cinco da tarde. Pode procurar lá, não tem problema algum, estou à disposição. O padre Gerardo também, que é o vigário judicial, estamos à disposição para ajudar. Para ajudar que assim a gente consiga entender a história de cada um, acolher. O acolhimento é muito importante nesse ponto, porque os casais que estão, às vezes, passando por alguma dificuldade, precisam de um acolhimento, precisam de um acompanhamento. Então, o papel também do tribunal é esse, pastoralmente acolher, pastoralmente entender a realidade daqueles casais. E não simplesmente colocá-los à margem da sociedade e da própria igreja, pois eles têm um papel fundamental, que é atuar também como membros e membros da igreja, porque nós, enquanto leigos, os casais, somos a força da igreja, trabalhamos em prol dela, estamos aqui à disposição para isso. E é importante observar essa realidade. Os casais que procuram precisam ser acolhidos. Sim. Para que não sejam discriminados, para que não sejam maltratados. Exato. E aproveitarem para o discernimento que é feito pelo tribunal, se o casamento aconteceu ou se não aconteceu. Se pode declarar nulidade ou se o vínculo aconteceu, o sacramento aconteceu naquele momento da celebração. É isso mesmo. Nós aproveitamos para dizer que muitas vezes as pessoas procuram a igreja ou muitos não procuram, têm dúvidas, mas não procuram. Então é importante procurar, como o Robson acabou de dizer, tem dúvida nesta questão, procurar o tribunal eclesiástico. Se você quer conhecer mais a nossa igreja, a Web TV, a Voz Católica, a igreja mais perto de você, é uma oportunidade para isso. Então acesse avozcatolica.com.br para que você possa conhecer mais o que acontece na nossa arquidiocese e na igreja no Brasil e no mundo. Nós vamos iniciar daqui a alguns dias o jornal, nós teremos um jornal na nossa Web TV, que será oportunidade também para que todos possam receber mais informação daquilo que acontece na nossa querida igreja. Eu quero agradecer a você, Robson, por estar aqui conosco hoje e pelo trabalho bonito que você realiza na nossa arquidiocese. Que Deus o abençoe e o proteja hoje e sempre. Amém. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom falar de vocação. Falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente faz com prazer é sempre muito bom. E eu vejo que a igreja tem buscado valorizar o leigo, valorizar as vocações porque ela vê a necessidade, vê que precisa. Porque esse caminho feito na igreja, o caminho dos casais, dos religiosos e religiosas, dos padres, é um caminho em busca do Cristo, aquele que ressuscitou e está no meio de nós. Obrigado mais uma vez. Nós agradecemos. E até o nosso próximo Café Vocacional. Que Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo